Olá, mais uma vez é um grande prazer estar em sua companhia. Começa agora o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, que sempre conta com a participação de especialistas renomados falando de temas importantes e interessantes para o seu dia a dia. E hoje o programa está mais do que especial. Aqui ao meu lado a doutora Andréia Pereira, ela que é médica neutróloga do Hospital Albert Einstein e vai falar muito sobre dietas adequadas para combater e prevenir o câncer. Tudo isso a partir de agora, no programa Análise Direta. Nós estamos de volta ao estúdio da RIT TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, que é exibido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 191 países pelo canal 1 Europa. E hoje o tema muito importante, o tema é saúde, principalmente o combate à prevenção ao câncer. Aqui ao meu lado, como eu já apresentei, a doutora Andréia Pereira, uma especialista no assunto, médica neutróloga do renomado Hospital Albert Einstein. Primeiro, doutora, quero agradecer a sua gentileza por aceitar o nosso convite e estar aqui dando essas orientações, essas informações tão importantes para os nossos telespectadores. Você é muito bem-vinda. Ah, obrigada. Eu agradeço o convite. Olá a todos que estão em casa. É super importante a gente divulgar informações, principalmente basadas em ciência. Eu acho que isso é essencial. Com certeza. E aplicá-las para o dia a dia, né? Eu acho que é um mérito. Eu pesquisei o seu trabalho antes da gente conversar para eu ter embasamento e eu vejo essa sua preocupação. Ela é científica, como você falou, mas uma ciência de aplicação prática no dia a dia. Isso que aproxima as pessoas, né, doutora? Não, com certeza. Eu acho que o importante do estudo científico é você poder abranger as pessoas no dia a dia. A gente ter realmente uma aplicação prática para isso, né? E no câncer a gente tem vários estudos mostrando a importância da alimentação. E por falar em câncer, estamos no mês de outubro, onde é celebrada a campanha Outubro Rosa, que é a campanha de prevenção ao combate do câncer de mama, que aliás é a primeira causa de morte entre as mulheres. E você como mulher e também como profissional está bastante engajada nessa campanha, né, doutora? Sim, Outubro Rosa, né, a gente deve falar de câncer de mama o ano inteiro, porque é o primeiro câncer nas mulheres, né, em casos novos por ano, a gente tem cerca de 66 mil. Hoje é um câncer que se descoberto no início, ele é totalmente curável. Então isso é importante. E por dentro, você vai sair de otimismo, né, mas de cuidado, mas de otimismo. De cuidado. Então o ideal é você sempre fazer seus exames de prevenção, fazer o exame manual da mama, né, tocar, se sentir alguma coisa, procurar o seu ginecologista e não deixar de fazer as mamografias anuais. Porque descobrindo o câncer no início, você tem uma chance muito grande de cura, né, os tratamentos melhoraram muito, então, esse mês é um mês pra gente pensar um pouquinho mais, mas não deixar de pensar ao longo do ano. E você falou uma frase que eu acho que é, deve ser um mantra, quanto antes melhor, quanto antes as chances são maiores, né? Sim, às vezes as pessoas falam, ah, mas quem procura acha. Eu falo, quem procura acha cedo. O exame não causa uma doença, né, o exame vai fazer o diagnóstico precoce. E pra câncer, isso é super importante pra você ter uma chance real de cura. O câncer mais avançado, seja qual ele, né, qual for, ele vai ter uma chance menor de você curar, porque ele já tem, às vezes, espalhou pro resto do corpo. Então se você pega, quanto menor o câncer tiver ali, mais fácil de você tratar e curar. Isso a gente faz com prevenção, isso é com o exame preventivo. E esse quanto antes, melhor, prevenção, como você falou agora, se encaixa bem no seu trabalho, porque independente qual parte do corpo possa estar com câncer, possa estar doente, ela pode começar pela boca, pela alimentação? Sim, né, quando a gente pega os fatores de prevenção ao câncer, né, 80% deles estão ligados à alimentação. Então o que a gente tem, tanto da sociedade americana, quanto da sociedade brasileira de oncologia, né, que é nós devemos comer mais frutas, verduras e legumes, né, ingerir menos açúcar e sal. Muitas vezes as pessoas lembram só do açúcar, mas o sal também, a gente acaba aqui no Brasil consumindo o dobro da quantidade recomendada por dia, né, o brasileiro adora um sal. Então isso é importante. Diminuir a ingestão de álcool, né, a bebida alcoólica também é um dos riscos aí de câncer. Fora isso, os alimentos processados e ultraprocessados, né, eles também têm um aumento do risco de câncer, porque tem mais corante, mais conservante, mais sal, mais açúcar, então tudo, mais gordura, tudo isso acaba ajudando. E limitar a quantidade de carne vermelha. A carne vermelha não é que você deve deixar de comer, tá, só se você quiser por algum outro motivo, mas tentar comer no máximo meio quilo por semana. Eu tenho falado isso ao longo do outubro rosa, mas as pessoas estão falando que pelo preço da carne já está difícil mesmo comer mais que isso. É verdade, é verdade. Então isso é, nesse momento as pessoas falam, não, a gente já está comendo menos. Fazer atividade física, tal, sedentarismo também é uma causa de câncer, né, e junto com tudo isso a gente tem essa parte nutricional da dieta equilibrada. As fibras também são super importantes para você diminuir risco de câncer. Elas estão presentes nas verduras, nas frutas e nos legumes e nos produtos integrais. Então, basicamente, uma alimentação saudável, ela ajuda muito a prevenir o câncer. E um outro problema que nós temos também é a obesidade. A obesidade, ela está ligada a 26 tipos de câncer, pelo menos. Então hoje no Brasil, 25% da população tem obesidade, isso é cerca de 41 milhões de pessoas, e a gente tem visto ao longo dos anos o aumento dos casos de câncer, associado também ao aumento da obesidade. Então, junto com a alimentação, que também ajuda a diminuir a obesidade, e a atividade física, a gente tem um conjunto aí para prevenção do câncer. Você fez um alerta muito pertinente, mas não são coisas que são novidades, são coisas que são divulgadas exaustivamente. Mas as pessoas ainda assim têm a existência de seguir esse cardápio, de seguir esse manual, que é o manual de prevenção, o manual de qualidade de vida? Sim, porque a mudança do estilo de vida é difícil. Quando você muda, você tem que mudar o estilo de vida da sua família, da sua casa, dos seus amigos. Nós somos bombardeados todo dia com uma série de propagandas de alimento, cerca de 60% das propagandas, seja em TV ou na parte de internet, está ligada à alimentação, e nunca é uma propaganda de uma maçã. Eu nunca vejo ninguém fazendo propaganda, é sempre propaganda de algum produto industrializado. Só se cumpre a ministra, daí a gente tem a próxima maçã. Então, a gente tem isso, a gente tem uma propaganda. E assim, as pessoas saem para comer, e muitas vezes a gente quer comer rápido. Quando eu quero comer rápido, uma alimentação com muita verdura, fibra, é muito mais difícil de mastigar. Então, eu dou preferência para as coisas que não têm quase valor nutricional. Então, a vida moderna joga contra? A vida moderna joga contra, a tecnologia faz com que a gente fique cada vez mais sedentário, isso não vai mudar, não adianta ser, né? A gente faz campanha disso, ah, não use o elevador, desça no ponto antes, ande mais. Mas é muito mais difícil, né? A gente tem uma facilidade. Você chega na sua casa hoje, você tem o celular na mão, o controle, você não precisa levantar para nada, né? Isso só vai aumentar. Cada vez que você vai chegar, eu acho que vai chegar um dia que você vai chegar em casa, você vai falar, cheguei. Aí vem uma cadeira, já te leva para algum lugar e está tudo pronto. Então, a gente tem que fazer mais exercício, não tem jeito. E até aproveitando o rumo que a conversa tomou, vou antecipar uma pergunta que eu faria depois. A pandemia, especificamente, ela contribuiu a favor de melhores hábitos ou contra? As pessoas pioraram a alimentação? Qual é a avaliação que você faz? Olha, a gente não tem dados concretos disso, né? Mas a minha percepção é que nós tivemos dois grupos. Tiveram as pessoas que realmente engordaram, né? Pela facilidade da chegada da comida em casa, pela ansiedade, acabaram comendo muito mais carboidrato, coisas calóricas. Deixaram de fazer os seus tratamentos por obesidade, por exemplo. Deixaram de fazer atividade física. E tiveram as pessoas que não, que mudaram os hábitos de vida. Começaram a cozinhar em casa, se preocuparam com uma alimentação mais saudável. Se deram muito bem com prática de atividade física online ou ao ar livre. Então, acho que tiveram os dois extremos. As duas preocupações, né? Das pessoas que engordaram e das pessoas que também adquiriram bons hábitos. Foi individual a reação da pessoa em diante ao problema, né? Foi. E assim, eu acho que a COVID, ela tem uma semelhança com o câncer, né? O paciente, quando ele descobre um câncer, ele tem medo de morrer. Olha, isso é o alerta. A imunência, né? Isso, porque ele pensa em morte. Mesmo que você fale, não, o seu câncer é curável. O que ele pensa? Ele pensa em morte. Então, é uma época, né? Uma hora que ele está muito predisposto a mudar hábitos. E na COVID, muita gente teve isso. A pessoa falava, nossa, eu percebi que eu estava com mais risco de morrer por isso, por isso. Então, eu resolvi mudar meus hábitos para melhorar minha imunidade, por exemplo. Sob pressão mesmo, né? Sob pressão. E agora, aproveitando, falando diretamente do câncer, que é a sua especialidade, a dieta voltada para o câncer. Qual que é a dieta que você recomenda para a pessoa que ainda não tem câncer, mas que já está, vamos dizer, como você falou agora, sob pressão? Seja pela pandemia, enfim, por algum motivo ou por conscientização mesmo. Ela quer ter uma vida mais saudável, ela quer diminuir esse risco. Qual é a dieta que você recomenda? Então, assim, o que é recomendado primeiro? Eu acho que é muito importante você fazer o cálculo do seu índice de massa corpórea, né? Então, como que a gente calcula isso? Peso dividido pela altura ao quadrado. Se isso der maior que 30, você já está na obesidade. Então, você deve procurar algum centro para tratar a obesidade. Então, eu acho que isso é uma coisa básica. Junto com isso, fazer uma alimentação equilibrada, né? Com frutas, verduras e legumes. Isso dentro do prato saudável deve corresponder à metade do prato. Então, a gente deve colocar metade do prato de verduras e legumes, um quarto desse prato com carboidrato, que é o arroz, a batata, o macarrão, a mandioca, as farinhas. E o outro, um quarto de proteínas ou vegetais ou animais. Feijão, grão de bico, lentilha, quinoa, as carnes vermelha e branca e os ovos. Então, isso é um prato equilibrado. E dentro dos carboidratos, tentar usar também os produtos integrais. E fora isso, começar uma rotina de atividade física regular. Isso é importante. E agora, eu quero aproveitar e mostrar aqui, ó. Ao meu lado, tem esse livro aqui, Dieta do Equilíbrio. A melhor dieta anti-câncer, que é o livro escrito pela doutora Andréia Pereira. No próximo bloco, ela vai falar mais sobre esse livro, que traz dicas muito importantes de alimentação, de prática, de atividade física. E olha só, até de como usar a internet para melhorar e para não piorar a sua dieta. Tudo isso, a gente acompanha no próximo bloco. Não saia daí! Nós estamos de volta ao estúdio da RIT TV em São Paulo, com o segundo bloco do programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal RIT Notícias, que é transmitido para todo o Brasil pelo canal RIT Notícias e mais 191 países pelo canal 1 Europa. E nós continuamos agora essa conversa agradável, também saborosa, saborosa em todos os sentidos, com a doutora Andréia Pereira, médica nutróloga. Doutora, no último bloco, você, a meu pedido, né, atendendo ao meu pedido, a minha pergunta, você deu uma orientação para pessoas que querem se prevenir. Agora, num caso mais grave, quando a pressão está maior, o câncer foi diagnosticado, qual a dieta recomendada? Muitas pessoas que podem estar assistindo, podem estar com esse problema em casa, podem estar até sofrendo com isso, e nada melhor do que ouvir uma especialista renomada com você para dar uma dica importante. Então, geralmente, durante o tratamento do câncer, né, pela própria doença e o tratamento, a pessoa tem menos apetite. Então, geralmente, o que a gente recomenda? A gente recomenda que a pessoa fracione a dieta, porque ela não consegue comer muito, além dela ter menos apetite, ela tem uma sacerdote de precoce. Então, com isso, você fraciona, né, as três refeições principais, café, almoço e jantar, e coloca uns lanchinhos nesse meio. E ela vai comer quantidades menores. Aí você tem que priorizar alimentos de qualidade, que é o que eu já falei no primeiro bloco, né, da gente ter as verduras, os legumes, as frutas, as proteínas, vegetais e animais, o carboidrato, tudo é importante. Se ela tiver muita náusea, que pode acontecer durante a quimioterapia, a gente faz muito uso, às vezes, do gengibre, que ele ajuda, além dos remédios antivômitos, que eles são muito bons. Tanto que hoje, a gente não vê na quimioterapia as pessoas vomitando como era antigamente. Então, tomar o remédio, né, eu sempre falo ao paciente, não tem resistência a tomar o remédio. O remédio é bom, ele vai te ajudar. E junto com isso, a gente pode, além de fracionar a dieta, realmente usar o gengibre, fazer fatias de frutas, pimenta, dedo de moça dentro da água, porque, às vezes, a alteração de paladar que eles têm também deixa a água com gosto estranho, eles precisam se hidratar. Então, a gente lança a mão de várias estratégias, dependendo da época. A quimioterapia também pode soltar ou prender o intestino. Então, quando está solto, a gente pede para comer mais fibra. Quando está solto, não, quando está preso. Quando está solto, a gente acaba, às vezes, restringindo um pouco a lactose, mas é muito variável. Tem gente que não suporta com lactose. E aí você tenta, por exemplo, evitar alimentos crus. Aí pede para comer a parte, as verduras mais cozidas, porque isso acaba melhorando para a diarreia. Então, assim, você vai adaptando cada período do tratamento. E, às vezes, também, a pessoa não consegue comer de jeito nenhum. Eu até falo disso no livro, a gente tem que lançar a mão da sonda para colocar a dieta enteral, que a gente chama, ou até uma dieta pela veia, que é a parenteral. Então, cada fase do câncer, cada etapa do tratamento, cada tipo de câncer vai ter uma peculiaridade. Por que a gente faz tudo isso? Porque eu tenho que evitar ao máximo a perda de massa muscular. Os estudos mostram que quanto mais eu perco massa muscular, piora o meu prognóstico. Eu tenho mais complicações da quimioterapia, tenho mais complicações se eu opero também, complicações da radioterapia, da imunoterapia, que é um tratamento super novo. A minha imunidade é menor, então eu tenho mais infecção. E eu tenho mais risco de morte. Então, a gente acaba fazendo muita avaliação da massa muscular e tenta priorizar a alimentação para que você não perca essa massa muscular. O que me chamou bastante atenção na sua resposta é que, por causa da doença do câncer, a alimentação acaba sendo um evento mais esporádico, mais especial e precisa ser aproveitado ao máximo, potencializado. Sim, a gente acaba priorizando muito a qualidade dos alimentos. Já que a pessoa vai comer menos, que ela coma alimentos de boa qualidade. E aí você tem que ter um trabalho também de perceber o que a pessoa gosta de comer. Nos momentos de doença, é muito comum você lembrar de alimentos que trazem recordações. Então, as pessoas lembram do alimento que a avó fazia, que é o avô, alguma coisa de festa. Isso traz um conforto. Então, a gente costuma conversar isso com a pessoa porque, às vezes, ela vai comer aquilo não por fome, mas porque traz uma recordação feliz. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. Então, a refeição é importante. E muitas vezes eles ficam cansados porque a gente fica pegando no pé para eles comerem. A família fica pegando no pé. Então, a gente vai falando, não, mas tem essa importância. Por que você tem que comer? A gente tem que evitar a perda de massa muscular? Vai melhorar o tratamento? Então, realmente, a comida acaba se tornando algo importante ao longo do tratamento. Todo mundo comenta. Mas eu gostei muito da sua abordagem e da história porque ela faz parte do conceito mais moderno de medicina, que é humanizar o tratamento. É, e a gente que trabalha com nutrição, a gente não é uma consulta rápida. Você tem que ir lá, você tem que entender, por exemplo, alguma coisa que é essencial para a pessoa. Sempre você tem um alimento que é preferido, alguma coisa que você quer. Tem uma história alimentar. É, porque o ser humano não come só para manter necessidade fisiológica. Tem todo um aspecto emocional, religioso, social, econômico, com alimentação. Todas as nossas festas têm comida. Então, você ver alguém não comer é algo que incomoda muito, tanto a família quanto a equipe. O paciente é o menos incomodado, porque ele não tem apetite. Ele fica incomodado de tanto que as pessoas falam. Mas, assim, é importante no tratamento. Então, tudo isso tem que ser entendido. Outra coisa que você alertou, aliás, enfatizou até, é a perda de massa muscular, que é um problema e até um parâmetro para saber se a doença está ficando mais grave ou não. Um parâmetro para o tratamento. E no combate a isso, para enfrentar esse problema, parece que você tem desenvolvido um trabalho também, referência com a curcumina, uma substância que faz parte ou é oriunda da curcuma, que é uma planta, que é encontrada no açafrão, bastante conhecido das pessoas. Eu queria que você falasse sobre essa substância, sobre esse trabalho. Então, na verdade, a curcumina é uma estratégia para ajudar. A alimentação equilibrada é essencial para manter músculo, a atividade física também. E aí tem estudos interessantes com pacientes que perdem muito peso, de você usar cerca de 4 gramas de curcumina para você melhorar a massa muscular. Isso já tem estudos que comprovam isso, cientificamente, já era usado nos atletas. A gente puxa muita coisa da medicina esportiva para o câncer. Nos atletas, isso começou a ser usado nos pacientes. A curcumina já era estudada antes, principalmente em tumores do trato gastrointestinal, porque ela tem um aspecto anti-inflamatório, antioxidante, então ela também melhora a resposta ao tratamento. E agora tem até profissionais dando curcumina para melhorar a dor dos articulares, que podem ser também uma complicação, um efeito colateral do tratamento do câncer. E como tem sido as pesquisas que vocês têm feito com essa substância? Parece que são com pacientes com problemas de câncer no estômago, câncer no aparelho digestivo, queria que você falasse um pouco dos resultados também. Sim, os pesquisadores têm estudado isso já há um tempo, dos tumores do trato gastrointestinal, esôfago, estômago, intestino, então é exatamente isso, esse efeito antioxidante, anti-inflamatório da curcumina acaba melhorando a resposta ao tratamento. Antigamente, para você consumir mais ou menos 250, 500 miligramas de curcumina, que os estudos mostram que seria o ideal, é muito difícil na alimentação. Então geralmente a gente acaba fazendo a suplementação na forma de cápsula. Para aumentar a massa muscular, então 4 gramas, mais difícil ainda. Então a gente acaba lançando mão aí de cápsula, de sachê, então você acaba tendo que manipular isso. E os efeitos práticos do paciente, tem algum tipo de exemplo? Dá para você mensurar para a gente ter uma noção do efeito? Na verdade, o que acontece? O que os estudos fazem? Eles vão estudando o paciente ao longo do tratamento, e eles percebem que quem usa pode ter uma resposta melhor ao tratamento, com menos complicações, com menos efeitos colaterais. Então é um estudo mais longo. E assim, você tem que fazer o estudo para você ter certeza que foi aquela substância, que não foi alguma outra coisa. Então isso já tem sido bem estudado, isso é interessante. Eu fiz essa pergunta porque me ocorreu, e a gente já tinha conversado sobre isso antes do programa começar, que eu não tinha ouvido, eu não ouço, não vejo na mídia ainda muita divulgação sobre isso. Mas pode ser que acabe virando uma tendência até para as academias, por exemplo, que de tempos em tempos surgem alimentos que viram moda. Este açafrão ou a curcumina pode acabar virando também? Pode. Tem potencial para isso? Tem potencial. Eu acho que é interessante, talvez não sei por que não caiu no gosto da mídia, já tem os estudos que não são tão novos, isso já existe, mas é interessante que às vezes alguém lança um estudo, aí isso começa a aparecer e as pessoas procuram. Mas lembrar que não é só ela, você tem que ter todo um tratamento, tem que fazer atividade física, tem várias coisas envolvidas nisso. Isso também foi pertinente, essa lembrança, porque as pessoas, elas têm um prazer, um apego a fórmulas mágicas, a poções mágicas que vão resolver todo o problema. É, vou tomar uma cápsula de curcumina, não preciso fazer exercício, não preciso comer direito, não. Já estou saudável, bonito, forte. É algo a mais. Isso não existe, né, doutora? Não, isso não existe. Agora, além de eficiente, essa substância também é barata, é importante ressaltar isso, né? Sim, ela é uma substância que não é cara, antigamente a gente tinha que importar, não tinha no Brasil, mas hoje a gente tem no Brasil, então é mais fácil. É comum, às vezes, o paciente já chegar com a prescrição do próprio oncologista, o oncologista acaba prescrevendo para ele. Legal. Agora, eu vou pegar aqui de novo e mostrar para a câmera o livro da doutora Andréia, a dieta do equilíbrio, a melhor dieta anti-câncer. Está aqui na minha mão. Queria que você falasse um pouco como surgiu a ideia de escrever esse livro e desse um briefingzinho do que ele aborda, qual é a abordagem que você faz desse livro. Então, na verdade, eu trabalho com oncologia e hematologia há quase 10 anos. Então, a maioria dos livros que a gente tem de câncer, eles são livros baseados em experiências pessoais. Então, eu tive câncer e aí eu conto no livro o que eu fiz de pesquisa na internet para descobrir qual alimentação, mas ela não tem um fundamento científico. Então, a ideia do livro foi criar capítulos que pegam toda a jornada do paciente com câncer, da prevenção até a cura, com estudos que têm comprovação científica. Então, a gente fala da alimentação, mas tudo que é falado no livro tem uma comprovação científica, tem um estudo por trás. Porque o que acontece? A maioria, às vezes, da informação que a pessoa tem da dieta ou dos alimentos, ela não é uma informação real. A gente não tem comprovação. Alguém colocou que durante o tratamento do câncer ele usou tal coisa e aquilo ajudou, mas é uma coisa para ele. Talvez nem tenha sido isso que funcionou. Pode ter sido. Então, tudo que eu coloquei são informações embasadas em ciência mesmo. Legal. E no terceiro bloco, nós vamos aqui, entrar no livro, vamos mostrar os capítulos do livro aqui, especialmente esse. Aqui eu vou mostrar os capítulos. Nós vamos mostrar o capítulo especialmente dedicado à internet, que é um erro muito comum que as pessoas cometem hoje. Vamos buscar soluções da internet ao invés de falar com um especialista como a doutora Andréa. Então, no terceiro bloco, ela vai dar mais detalhes sobre esse livro, especialmente sobre esse capítulo que é dedicado às redes sociais. Não saia daí. Nós voltamos com o terceiro e último bloco do programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, que hoje está falando sobre dieta, alimentação, especialmente uma alimentação eficiente voltada para o combate ao câncer. Será ao meu lado a nossa convidada de hoje, doutora Andréa Pereira, que é médica neutróloga do Hospital Albert Einstein. Doutora, antes de a gente falar mais do livro, a gente passou até meio rápido falando do açafrão, da curcumina, que é encontrada na planta curcuma, mas eu acho que faltou, até a minha produção chamou esse alerta, prestando atenção na nossa conversa. Como ela é encontrada na prática, na alimentação, é uma espécie de um tempero, além do açafrão, tem mais algum tipo de alimento que contém essa substância? Como a pessoa pode inserir no cardápio essa substância que faz tão bem? A curcumina, na verdade, ela é um tempero, ela é encontrada no curry, no açafrão. Na Índia se usa muito, porque eles colocam em todas as comidas. Aqui no Brasil, a gente não tem esse paladar para a cúrcuma, mas pode ser usada. Em algumas feiras, aqui em São Paulo, eu só acho nas feiras de orgânico, você tem realmente ela in natura. Então, dá para você congelar. Ela é muito parecida com gengibre, só que ela é mais laranja. Então, você pode congelar e ralar para colocar em sopas, em cozidos, por exemplo, que seria a cúrcuma in natura, ou você compra na forma dos temperos. O grande problema no tratamento do câncer, como os estudos mostram que você deveria usar quantidade de 250 a 500 miligramas, é muito difícil você conseguir isso com os temperos. Por isso que a gente acaba prescrevendo as cápsulas. Para concentrar mais, né? Para concentrar mais. Porque teria que usar uma quantidade muito alta, então é difícil você chegar nessa quantidade. Mas é algo que você pode introduzir na sua alimentação. Não todo dia. Muita gente usou também a cúrcuma agora na COVID como uma forma de aumentar a imunidade. As pessoas faziam o pó e tomavam junto com outras coisas. Por curiosidade, qual é o paladar dela? Ela é mais forte, mais adocicada? Ela é mais forte, mas ela tem um gosto muito característico, né? De comida indiana. Quando a pessoa procura comida indiana, geralmente ela sente. Ela é mais amarelada, né? A coloração dela é mais escura. Legal. E depois dessa aula de curcumina, agora todo mundo está especialista em curcumina, vamos voltar ao livro. Ao livro aqui, que eu já falei bastante, porque merece ser divulgado. É uma grande ajuda, né? É um grande legado que a doutora deixa. E eu queria que você falasse agora, doutora, especialmente dessa parte da internet. Porque eu vejo isso na minha casa, eu vejo na minha família. E creio que muitas pessoas também se identificam com essa história, principalmente em relação a cardápio, alimentos, as substâncias que podem fazer bem. Na verdade, se vende a ideia, mas sem embasamento científico nenhum. É comum isso, doutora? É comum. Geralmente, quando a pessoa tem o diagnóstico de câncer, a primeira coisa que ela procura na internet é dieta e câncer, ou nutrição e câncer, ou alimento e câncer. Nós temos mais de 2 milhões de citações desse assunto. Quando você clica, isso só é em português. E aí, o que a gente sabe é que mais ou menos 90% do que é falado é bobagem. Não tem nenhum... É mesmo? 90%? 90%. Então, o risco de pegar uma coisa errada, de tomar para si uma coisa errada, é muito maior do que um acerto. É muito maior. E fora que tem pessoas que estão tentando vender um produto delas, né? não... Mero interesse comercial. Mero interesse comercial. Mas aí, o que você vê lá? Você vê um depoimento, às vezes, de uma pessoa dizendo que é um médico, e às vezes nem é, falando que aquilo é bom, que a pessoa pode largar, por exemplo, todo o tratamento do câncer, fazer aquela dieta, ou comer aquele alimento que ele vai ser curado. Isso não existe. Isso é uma coisa que eu coloco na introdução do livro. Não existe dieta nem alimento que curem o câncer. A alimentação, ela ajuda no tratamento, ajuda na prevenção, mas você tem que fazer o tratamento, quimioterapia, radioterapia, transplante medula óssea, cirurgia, e alimentação junto, mas não uma dieta. Queria muito que isso existisse, mas não tem. Então, tomar muito cuidado com essas informações. Então, é comum, às vezes a pessoa compra aquele produto e aí começa a tomar, não fala para ninguém da equipe médica. É mesmo? Sim. Porque ela confia mais na internet do que no médico. Então, uma das coisas que a gente vê muito, que é muito comum, é a babosa. Então, as pessoas começam a consumir, comer a babosa, e a babosa, ela dá muita irritação gástrica. Então, às vezes, a paciente vomita muito, a gente não sabe o que está acontecendo, perde peso, porque nada para no estômago. E aí, você fica perguntando se não tem nada a mais, a pessoa fala que está consumindo a babosa, aí a gente descobre o que está acontecendo. Então, ela fica naquela esperança que a babosa vai ajudar a curar o câncer, só que às vezes ela prejudica o tratamento, ela começa a perder peso. Eu tive pacientes que morreram de desnutrição e não quiseram largar a babosa, por exemplo. Chegou nesse extremismo. Chega nesse extremismo. Porque a pessoa tem aquela esperança de que aquilo vai ser a pedra fundamental para a cura dela. São duas coisas que eu ia salientar. Primeiro, o interesse escuso, a maldade mesmo de quem faz isso, já contando com a carência da outra pessoa que está do outro lado e quer uma cura com o que é custo. Então, se unem essas duas partes, o interesse comercial com uma carência e até um desespero que é legítimo porque ninguém quer morrer. Então, se funde essas duas coisas e está feita uma fórmula muito perigosa. o que eu falo? Você achou uma informação na internet? Os estudos mostram que você procurar informações sobre o seu tratamento é benéfico. Isso diminui a ansiedade, isso mostra que você está engajado no seu tratamento, tem mais adesão, porém, você precisa ter certeza que essa informação é correta. Então, ou pergunta para alguém da sua equipe ou entre em sites, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Oncologia, Sociedade Americana de Oncologia, hospitais, centros oncológicos, vê se tem aquela informação ali. Vê se tem um artigo científico relacionado àquela informação, de preferência mais que um artigo, mas sempre pergunte antes de começar a usar. Porque, às vezes, você interfere no tratamento e, em vez daquilo ajudar, piora a sua resposta. Sempre pergunta e sempre leva a apreciação do médico, para ele também avaliar. Sim, e hoje, assim, a gente tem muito atendimento multiprofissional em câncer. Então, se você não tiver, por exemplo, o médico vai demorar, só vou ter consulta daqui a 15 dias, pergunta para a enfermeira, pergunta para a nutricionista, sempre tem alguém lá que vai te dar uma informação correta. Correto. E você falou da babosa, citou, né? Tem outros, já aproveitando para desmitificar, que são famosos e é importante as pessoas ficarem atentas, ocorrem outros exemplos? Ah, a gente ouve muito a dieta cetogênica, né? Em 2017, fizeram um trabalho com mais de 500 estudos mostrando que a dieta cetogênica não ajuda no câncer, né? E mesmo hoje em dia, a gente ouve pessoas que abandonam o tratamento para fazer a dieta cetogênica na esperança de se curar. Dietas muito restritivas, né? As pessoas deixam de comer tudo, carne vermelha, açúcar, outro dia eu vi a paciente que deixou até de comer peixe, né? E aí acaba ficando tão restrita a alimentação, não tem o que ela possa comer, glúten, lactose, o pessoal tira tudo da dieta, né? E aí começa a perder massa muscular, tem desnutrição muitas vezes, você acaba morrendo em consequência da desnutrição. Então, tomar muito cuidado com isso. Por isso que até o livro chama Dieta do Equilíbrio, porque eu posso comer de tudo. Eu não preciso restringir para eu curar ou para eu prevenir o câncer. Você lembra de exemplos práticos de pacientes, obviamente, respeitando o anonimato, a identidade, mas de histórias que foram comprometidas, tiveram tratamento comprometido, pacientes seus, por causa disso, você lembra de alguma história que pode ser como exemplo? Nós tivemos uma história famosa que foi divulgada nas mídias, né? De um jornalista que largou o tratamento do câncer para fazer a dieta cetogênica. E ele acabou morrendo em consequência da desnutrição. Até as pessoas viam ele antes da dieta e depois, o quanto ele ficou desnutrido, emagrecido, e acabou morrendo. Então, assim, acho que é mais um exemplo que mostra que seria ótimo, porque eu sempre falo, eu acharia maravilhoso que uma dieta curasse o câncer, mas isso não acontece. Então, infelizmente, a gente vê isso, as pessoas ficam iludidas que isso vai funcionar, que determinado alimento vai funcionar, às vezes abandonam todo o tratamento, às vezes é um câncer completamente curável, volta depois de seis meses e o câncer já espalhou. Porque você, ao longo da dieta, você vai percebendo que não está curando o câncer. Então, com isso, aí você volta e às vezes já não dá mais tempo de te curar. Então, tomar muito cuidado. Às vezes há alimentos que podem interferir diretamente, a babosa, por exemplo, que é muito irritante, a pessoa toma a medicação, a gente tem muita quimioterapia que é oral, que não é endovenosa, e a pessoa acaba vomitando e aquilo não funciona também. Então, tomar cuidado, para ver. A alimentação é um aliado, sim, mas a gente tem que conversar sempre com a equipe oncológica, isso é importante. E essa história sua só reforça mais uma vez que o tratamento tem que ser multidisciplinar, não é só uma área, tem que ser a parte química do tratamento do câncer, a parte da dieta e também a parte emocional, psicológica, também muito importante. Sim, a gente geralmente tem os psicólogos, os centros oncológicos, a gente trabalha muito também com fisioterapeuta, com educador físico, a gente sempre conversa com o oncologista também. Então, toda a engrenagem, eu falo que é uma engrenagem, toda a engrenagem é importante para que tudo funcione direito. E a gente quer que melhore, o paciente melhore. Com certeza, é uma vitória de todos. Sim, com certeza. E você citou também essa prática de até falsos médicos se apresentarem na internet fazendo a venda dos produtos, indicando substâncias. Como que é a fiscalização? O conselho, principalmente, é atento a isso? Até para as pessoas que desconfiarem, denunciarem. Como é que é essa fiscalização? É assim, primeiro você precisa ter uma denúncia no conselho. Tem departamentos dentro do conselho que investigam coisas que são faladas na internet. Mas o conselho responde por médicos. Às vezes, a pessoa não é médica, então você não tem como julgar. Então, o que eu sempre falo? Se você percebe que tem algo errado, denuncie, isso é importante. Mas são muitos vídeos. Imagina, a gente tem quase dois milhões de citações de nutrição e câncer. Isso é complicado. exatamente. E é interessante porque o site de busca é diferente para cada um. Então, às vezes, o que você achou lá, o outro não acha e vai por aí e vai. Porque é de acordo com o perfil, de uso das buscas. E é assim, às vezes, a pessoa procura em português, mas aí resolve procurar em inglês, resolve procurar em espanhol, é um universo. São os logaritmos que vão traçando o perfil, fazendo o cruzamento de dados. Então, o que eu acho? Eu acho que é importante a pessoa fiscalizar aquela informação. Ela viu a informação, achou interessante, e ela vai procurar para ver se ela é real. E para não parecer que a gente está só criticando, demonizando a internet, tem fatores positivos? Eu vi você falando, também me chamou a atenção que eu vou pescando as coisas que você vai falando, que essa busca mostra que a pessoa está interessada no tratamento. Então, como ela pode, para essa pessoa que está interessada, usar a internet em favor dela? É isso que eu acho. Você pode pesquisar tudo. Isso mostra... Eu sempre falo que o conhecimento empodera o paciente. Antigamente, a gente tinha aquela coisa do médico dar o conhecimento. Hoje, os pacientes chegam muito mais antenados no que está acontecendo. A internet, ela é muito abrangente, ela é muito democrática. Ela permite que você pesquisa, eu estou vendo, eu vou tratar desse jeito, deixa eu ver o que acontece, para você entender melhor. Mas você sempre tem que pesquisar se aquilo é correto, porque a gente sabe que tem muita coisa errada. Então, o que os estudos mostram? Que a hora que você pesquisa, você tem um controle maior da sua ansiedade para tratar, e isso faz com que você tenha uma adesão maior ao tratamento, porque você está entendendo o que está acontecendo com você. Porém, você tem que ter certeza que aquela informação é real. e aí, nesse caso, você tem que perguntar para o especialista ou entrar num site sério de uma instituição educacional ou de um hospital ou de um centro oncológico para você ver se aquilo realmente está lá, se eles estão indicando. Se não está lá, se eles não estão indicando, é que realmente não funciona. Porque tudo que funciona, a gente indica. Essa palavra empoderamento também é marcante na sua apresentação, é um pilar do seu trabalho, proporcionar esse empoderamento do paciente. É uma filosofia também que me chamou a atenção. Eu gostaria que você falasse disso para a gente finalizar. Eu acho que hoje, com a internet, com a facilidade das mídias, você tem realmente profissionais sérios que estão lá para ajudar as pessoas que têm acesso à informação. Eu acho que a pandemia mostrou muito isso. Reuniões que eram inacessíveis porque eram do outro lado do mundo ou porque eram em outro estado. Você consegue assistir em tempo real. Então, tem muita coisa boa na internet. Eu acho que não tem que a gente só criticar. E quanto mais você sabe do que está acontecendo com você, melhor você vai entender, você vai ajudar a equipe a te tratar melhor. Eu acho que o conhecimento empodera realmente. Eu acho que isso é muito importante. Doutora, infelizmente, nosso programa vai chegando ao final. Foi muito rápido. A conversa foi tão interessante, não tão saborosa, como eu disse, que passou muito rápido. E eu vou te dizer, não deu nem para matar a minha fome de conhecimento, usando aí uma linguagem da sua área. Mas eu quero lhe agradecer mais uma vez a participação e reservar esse espaço, esses minutos finais para você se despedir, deixar os seus contatos, principalmente, inclusive, para quem quiser encontrar esse livro. Bom, eu queria agradecer. Eu acho que esse tipo de programa que vocês fazem, ele é super bem-vindo, porque ele traz realmente uma informação correta, a gente precisa disso. Para quem tiver alguma dúvida que não foi sanada no programa, é muito fácil me achar nas mídias. Eu sou a doutora, abreviado, DRA, Andréa, ponto de utrologia, e eu vou ter um prazer enorme em responder às perguntas de vocês. E o livro tem no formato e-book e tem no formato impresso. Eu acho que o lugar mais fácil de achar é na Amazon, porque você acha os dois formatos. Espero que vocês leiam, gostem. A ideia foi ajudar. Eu escrevi com muito carinho, foi até muito interessante o processo de escrever. Eu fui lembrando de várias pessoas queridas que passaram pela minha vida como pacientes. Foi muito bom e toda a equipe que trabalha comigo, que eu aprendo muito com eles. Mais uma vez, muito obrigado. Gostei muito da conversa. E você, gostou? Quer assistir de novo? É só acessar as nossas redes sociais no Facebook barra Programa Análise Direta ou então no YouTube no canal Hit Notícias. Lembrando que o nosso programa é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 191 países pelo canal 1 Europa. Você também pode participar pelo WhatsApp mandando sugestões. O número 55 para quem está fora do país 1199-224-7760. E aqui é sempre assim. Você conta com a participação de especialistas renomados que falam de temas importantes e interessantes para o seu dia a dia. Então, continue ligado e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.